A primeira palestra foi de Silvio Igor, empresário ou simplesmente borracheiro, Silvio, que já acumula experiência de 10 anos como palestrante, contou cases vividos em sua trajetória atuando no ramo automotivo, destacando a importância de um bom atendimento. Compartilhei da seguinte ideia, o processo de vendas é importante, mas é fundamental passar pelo atendimento também. O atendimento vem antes da venda, porque hoje não basta mais a gente vender. Nós temos que conquistar e manter esse cliente e fazer com que ele traga outros clientes consigo também, através da propaganda boca a boca, que é a mais eficaz e lucrativa que existe, e para tanto é fundamental encantarmos esse cliente a fim de obtermos melhores resultados em vendas.